Então, no Helio Viewer, por exemplo A gente vai, então, buscar Qual desses comprimentos de onda Que vocês estão vendo aqui atrás de mim Que mostra pra mim flares Tá, então eu vou desabilitar todos aqui E vou olhar Qual desses mostra flare pra mim E aí, se vocês olharem e pesquisarem No meu canal lá, eu já expliquei Bastante a respeito disso Então, quem é o responsável Por mostrar flares pra gente? Tá, não são todos os comprimentos de onda Que vão mostrar todos os fenômenos Tá, você tem que ver o fenômeno O comprimento de onda Que consegue ver melhor o raio-x Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, este Que é o equipamento SGO Né, o instrumento AIA Medindo em comprimento de 94 angstrom Então, ele mostra pra gente Bem claramente aqui As regiões ativas Que são regiões onde a gente tem Provavelmente Um grupo de manchas solares Que são regiões instáveis Que normalmente vão Gerar essas instabilidades Que podem gerar essas reconexões Lá no Sol E fazer esse Player solar sair do Sol Tá Então Aqui, por exemplo A gente tem Eu vou colocar sobreposto aqui Deixa eu ver se eu consegui Um É É um contínuo Então, ó Vou pôr aqui Então, se eu pegar aqui, ó Mostrando pra vocês Tá vendo? Se eu olhasse hoje no Sol Com meus olhos Se fosse possível Né, sem eu perder a minha vista Não façam isso Você ia ver que o Sol Tem regiões com manchas solares Manchas solares São regiões Que estão Uma temperatura Mais baixa Do que o entorno Porque embaixo delas Todas elas Têm células convectivas Mas nessa região O campo magnético É tão Diferente Que ele faz com que o calor Não seja retido Naquela região E aí Isso faz com que Aquela região Fique um pouco mais fria Do que o entorno Então, na verdade São as duas coisas associadas Não é porque ela é mais baixa Que a gente tem flare Ou ela ser mais escura E ter uma temperatura mais baixa É um reflexo Da atividade solar Mais intensa Naquela Da atividade Magnética Mais intensa Naquela região, tá? Então aqui a gente tem Uma atividade magnética Mais intensa Que pode fazer Com que apareçam Então Esses flares Como que eu sei disso? Então aqui no visível Eu não vou ver o flare Eu vou ver as manchas solares Mas se eu colocar Por exemplo O nosso equipamento AIA-94 Eu vou ver que Nessas regiões de manchas Eu tenho as regiões ativas E aí aqui Eu consigo ver Por exemplo Essas linhas de campo magnético Que estão aqui Aprisionando Então Energia E que podem gerar Esses flares Então normalmente Essas regiões Geram Flares Como essas regiões Geram flares Elas afetam O As tempestades Porque os flares Geram tempestades Tá? E como essas regiões ativas Estão vinculadas Com manchas solares Quanto mais mancha solar Mais chance de flare Quanto mais chance de flare Mais chance de tempestade solar Tá? Então Deu pra ver bem aqui Direitinho, né? Vocês podem confirmar Que vocês estão Entendendo O que eu tô falando? Não sei se vocês estão Oi, Márcia Oi, Marlos Débora Seu Mel Leonardo Angela Luiz Alberto Wilson Daniele Não sei se vocês ainda estão aqui Mas vamos lá Vamos continuar aqui Então Tô tentando explicar Marlos Se eu tiver falando alguma besteira Você pode corrigir, tá? Fique à vontade Marlos É um profissional Que trabalha no INPE Nesta área também Tá? Bom Então como vocês puderam ver aqui Regiões de manchas solares Estão associadas Com regiões ativas Regiões ativas São regiões que normalmente Geram flares solares Flares solares Geram as nossas tempestades De rádio Que afetam O que? As transmissões de rádio Em determinada faixa de frequência Que pode ir normalmente De 0 a 35 MHz Degradando esse sinal Para prevenir isso Eu monitoro a ocorrência Dessas Desse fluxo de rádio E Se eu vejo Que a minha frequência Está sendo deteriorada Ou eu mudo a faixa de frequência Ou Eu vou precisar trabalhar Com o ganho do meu sinal Para que eu não perca A comunicação que eu tenho Ou eu vou esperar o tempo passar Que é o tempo normalmente Desse instante de tempestade acontecer Isso pode ser longo? Pode ser longo, tá gente? Pode ter uma tempestade Que tenha uma duração de tempo mais longo Mas a gente não usa só uma faixa de frequência Para se comunicar hoje em dia Existem redundâncias Porque a gente sabe que isso pode acontecer Esse fenômeno antigo Como vocês podem olhar aqui A série Olha Isso aqui é o tempo que a gente tem monitorando o sol Então já faz Desde 1750 São muitos anos monitorando o sol Então é muitos anos Observando isso E num tempo ainda Que a gente dependia mais ainda Dessa camada Afetada Para a transmissão E a gente está aí Há muito tempo monitorando E o fluxo Já é um pouquinho mais recente Por causa da Que a gente precisava ter um satélite Lá no espaço Para observar isso Mas de qualquer forma Também já faz bastante tempo Que a gente monitora O fluxo solar Aqui a gente não tem tudo Mas a gente já monitora Bastante tempo O fluxo solar Então a gente consegue Então tomar cuidado Nisso E quem trabalha com essa área E usa esses sinais Já sabe disso Então já sabe que Se ela está No lado iluminado do sol Ela pode ter interferência Do sol Na sua transmissão Tá Tchau Tchau Tchau